É um capítulo importante, dá uma resumidinha nas evidências científicas do uso dos prédios pós-bióticos, existem também psicobióticos, então o negócio está ficando mais complexo, vamos falar assim. E a literatura vem embasando muitos desses usos, por exemplo, na doença de Crohn, ainda não tem idência científica para o uso de benefícios, vamos falar assim. Mas não tendo malefícios, por que não usar? Na retocolite já existe muita evidência científica, e disso estamos partindo também para o estudo da terapia de reposição de microbiota, que seria o transplante fecal mesmo, que eu já até falei algumas vezes na minha rede social, causa um pouco de polêmica, um pouco de asco em algumas pessoas, mas o negócio está sério mesmo, estão criando banco de fezes, do mesmo jeito que tem mulheres que congelam o ovário, os óvulos para ser mãe no futuro, tem gente congelando fezes enquanto está saudável, para caso ficar doente, ter aquela matriz ali, porque as fezes hoje é considerado um tecido, por conta de toda essa diversidade que ele carrega. Parabéns aos meninos aí pela palestra, foi bem completinha, e mostrando que foi certa a escolha desse livro, para a gente mexer esse semestre, que na outra liga de gastro, eu tinha pegado um livro mais antigo, e eu até me arrependi no meio do caminho, que eu tinha que corrigir muita coisa, depois que os meninos paravam de falar, porque já era um livro um pouco defasado. Esse não, está bem atual, podem estudar pelos slides de vocês, que vocês vão estar aprendendo bastante, tá bom? Legenda Adriana Zanotto